Pessoal, você ir fazer um serviço que o cliente te informa que está tudo facinho, está pronta, a antena já está no lugar, o cabo já está passado e você cai nessa conversa e acaba dando o preço só para você fazer a instalação internamente. Porque externamente ele já te informou, falou, a antena já está no lugar, está tudo, eu já usava ela, não precisa mexer, o cabo já está até lá embaixo, é só você chegar e instalar o aparelho. E eu caí nessa. Acabei dando o preço só para fazer a instalação do receptor. Você acabou de chegar no canal Marco Antenas, meu, muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho e para que você receba sempre as notificações, é bom você já deixar seu like também, tá bom? Muito obrigado, segue o vídeo, veja que interessante, o final, que interessante que é. A sua visita aqui é de extrema importância, meu, muito obrigado. Vamos fazer essa instalação agora? Agora, segue aí para você ver o que eu passei, o final, ó. Pessoal, cheguei aqui, ó, a antena está desativada, foi apontado para cima e até foi tentado colocar uma anteninha de OHF, mas aqui é um lugar muito baixo. Pensa num sinal ruim. Inclusive, nesta casa aqui, ó, eu fiz um serviço mostrando que eu instalei o OHF aí de uma barra de cano de dois metros. Hoje está tudo pelo stream. Então, agora nós vamos subir lá e vamos reapontar aquela antena e fazer a instalação correta aí para que funcione o VX10 da Vivences na casa do cliente. Acompanha a gente. Vamos pegar a escada aqui. Está aí a anteninha instalada. Ele disse que aqui eu usava para Sky, inclusive até o horário do LNBF. Está para seis horas, né? Dá para usar e nós vamos instalar um VX10, ó. Vamos reapontar a antena agora, que ele tem uma banda C, está desativada. Isso aqui não fui eu que instalei. E vamos reapontar essa antena aqui agora. Vamos ver? E vamos reapontar essa antena aqui. Pessoal, estou em São Paulo. Aqui a convite da equipe da Vivência, o Ivan, a Patrícia, dois convidados especiais aí, né? Que vieram, que ganharam o sorteio de passear com o helicóptero. Eles estão aqui, que é o Tiago e o... Eduardo. Eduardo, já vou virar o celular, vocês vão ver ele. Tem um intruso aqui do meu lado, que é o Zezinho Antenas, está aqui. Agora esse aqui eu não posso falar que é intruso, não. Foi ele que me convidou e pagou o jantar. Dá uma olhada, ó. Opa, opa, lá. Chegou. Estamos ali com o Ivan. Quer mandar um recado para o pessoal, Ivan? Boa noite, turma. Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui com o Eduardo e com o Tiago aqui. Os ganhadores aí do sorteio lá do passeio de helicóptero lá com o comandante Hamilton. A gente veio prestigiar eles aqui, jantar com eles aqui para receber eles para amanhã. De manhã eles estarem fazendo esse passeio maravilhoso aí com o comandante Hamilton aí. Mas vai vir mais promoções aí para vocês, hein? A Patrícia do nosso marketing vai lançar uma promoção espetacular aí, logo, logo aí. Esperar, esperar que vem aí. Repare-se, hein? A Patrícia. De helicóptero para artista. Está todo mundo brilhando. É, talento aqui. Show de talentos. Ivan, por cento é o nosso amigo ali. Vou apresentar aqui o nosso amigo Walter. O Walter, ele faz instalações aí para o Siga Antenar do Provivência no Ceará. O Walter é da cidade do Iguatú, lá no Ceará. O homem aqui instala bastante aqui lá para a gente. É o que vai levar eu para o Ceará. O Walter, o Siga Antenar daqui é um grande amigo aqui nosso aqui. Está aqui em São Paulo e veio participar com a gente desse jantar aqui. Obrigado, obrigado Ivan. Galera, abraço a todos. E vocês entendam o seguinte, que nesse imenso Brasil existe antenas parabólicas e do outro lado existe a vivência. São dois momentos, antes da vivência e depois da vivência. Vamos seguir em frente aí. Forte abraço. Obrigado aí, viu? Olha, agora vamos mostrar as duas pessoas que ganharam o sorteio. Está ali o Tiago. Esqueci o nome do Eduardo. Eduardo, está aqui. Segura aí o Eduardo. Eduardo, você é de onde, Eduardo? Bicas, Minas Gerais. Bicas, Minas Gerais. Você estava lá no sorteio? Estava. A mulher do Tiago não estava, não ganhou, ela queria vir, não veio. Verdade, verdade. Verdade, né? Mas não participou, até mesmo porque teve a live e eu querendo esclarecer minhas dúvidas. Então, peguei, firme, fui até no final, fui contemplado aí pela vivência. Essa viagem. Pode deixar o seu nome aí, o telefone, você também, por favor, fala o telefone, o DDD, a região. Doutor Tiago, aí, Diamantina, Minas Gerais, 38999047192. Vai estar aparecendo aí. Eu vou editar, vai estar aparecendo. Repete aí de novo, por favor. 999047192, DDD, 38, Diamantina, Minas Gerais e região. Sath HD regional tem que ser o quê? Vivência. Aí, meu amigo. Vamos lá, o nosso amigo. O telefone do Eduardo é 32999541568. Só a região que você trabalha? Região de Picas, Maripá, Guarará, Sorão, Pomo Seda, Rochedo, Piquiri, Mãe de Espanha. Tá vendendo bem, Vivência Lá? Graças a Deus, tá. Você tem lojinha? O que você tem lá? É só atender pelo telefone. Não, eu tenho a Fiorina desivada. A Fiorina, seu concorrente, Zezinho. Entendeu? Eu ando com ela na rua e futuramente, se Deus quiser, vamos abrir uma lojinha. Tá aqui o Zezinho, mostra o Zezinho aí. Opa, o Zezinho tá aqui também. Tá aí. Gente, você viu que história interessante é a do Tiago? Ele falou que ele sai pra fazer uma manutenção nas casas de parte elétrica e leva três, quatro vivências ali em anteninha. Aí ele fala e oferece o cara. Ele volta sem antena nenhuma, vendeu. O homem é vendedor. O homem é vendedor. Ele faz a... Você vê que história interessante. Fio de vendedor, né? Fio de vendedor também, a vida inteira. E aí? Vamos lá, um cafezinho. Isso aí. Um cafezinho com a torradinha. E se tiver o queijo, come também. Vamos ver o queijinho, né? Gente, nós vamos despedir, mas quem vai despedir, falar, mandar um oi, tchau pra vocês aí, vai ser a nossa administradora que manda na gente aqui. Patrícia, fica à vontade, Patrícia, seu recado aí pro pessoal. Vai pro ar depois, mas você já pode falar. Oi, pessoal, obrigada aí pela audiência. Eu não mando em nada aqui. Eu faço o que eles pedem. A gente tá aqui pra atender vocês da melhor maneira possível. Tô muito feliz de estar podendo proporcionar isso, né? É a primeira vez que eles vão viajar de avião e de helicóptero. Então, fica de olho aí nas nossas lives. Fica de olho aí nas nossos grupos. E semana que vem tem mais, hein? Quem fizer boas instalações aí de qualidade vai estar com a gente lá fazer uma gravação do próximo comercial, hein? Já deixa o spoiler, toma o pé. Isso, show. É uma novidade aí, né? É uma novidade também, né? É uma novidade. É uma novidade. Quem... Como é que vai ser, Patrícia? Explica aí. Explica aí. Boa, boa. A gente não lançou, ok? A gente vai lançar o desafio do Stalatop. Quem tiver maior pontuação lá no Stalatop, mandar pra gente a print, a maior pontuação de qualidade da banda K.U. O William falou pra falar isso. E o tamanho da antena, hein? A banda K.U. A gente viu o tamanho da antena. Não, é? A gente vai com a gente na gravação. Vai com a gente gravar o próximo comercial com o Daniel, o cantor Daniel. Vai falar com a gente. Gente, deixa só eu participar. O Stalatop, então, é show. Obrigado. Parabéns pra vocês, eu, Patrícia. Vai ter que ser aqui. Acompanha a gente nos grupos. Quando vai ser a próxima live? Não é... Essa não vai ser live. Vai ser dentro dos grupos mesmo. Dentro dos grupos mesmo? Dentro dos grupos. Tá, mas vamos a... A próxima live deve ser. Daqui duas semanas a gente deve estar conversando. Vai fazer alguma live aí. Alguma live nossa. Vai vir uma novidade. É. Vamos lá. Teremos, teremos. O vídeo continua, que agora nós vamos mostrar aí. E amanhã nós andamos de helicóptero. Só o... Esquece o nome do rapaz ali. Eduardo. O Eduardo. O Eduardo disse que não vai porque distendia de altura. Mas ele veio de avião até aqui, gente. O vídeo continua. Tchau. Tchau. Pessoal, tô acabando aqui, mas olha que fato interessante. O Crete tem um home títio aqui, ó. Tá passando ali a TV. Pode aumentar o volume. Olha lá que volume. Várias celebridades chegaram nessa festa de um... Tudo usando por cabo HDMI. Sai da HDMI que ele tem aqui, ó. HDMI, sei lá não. Por cabo ótico. Ele tá usando cabo ótico, ó. Tudo que passar na TV... Interessante, eu não tinha reparado. Eu só tava mais olhando. Dá uma olhada quanto relógio que a gente tem aqui. Olha, qual que é o alemão que você falou? Esse aqui é alemão. Esse aqui, ó. Esse aí. Filha ali é francesa. Olha aqui. É, olha que religião, rapaz. Esse aqui é alemão. Coisa mais linda. E todos aí tá funcionando? Todos. É só poupilha e bateria. Olha ali. Esse aqui é corda, né? Esse aqui lembrei da minha avó, rapaz. Quando eu ia lá na casa da minha avó, minha avó tinha um desse aqui. Esse aqui é corda. 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 Esse aqui também é corda. Três dias. Esse aqui. Corda. Você nunca vai perder a hora, hein? Não. Caramba. O famoso cuco também, ó. Ah, o cuco. Ah, ele sai o passarinho, hein? É. Olha aí, rapaz. Aquele lá é alemão também, ó. Aquele que tá o papagaio lá? É. Olha aqui, não. Olha nada. Vai gostar de relógio, hein? Italiano. Você nunca perde o trem. Não. Não pode, né? Que interessante. Olha que coisa linda aqui, mano. Não é? Aquele lá parece que tá na estação? Aquele lá parece que tá na estação, né? O meu patacão. Esse aqui? Ah, aquele que você andava lá. Meu pai tinha um desse, né? Esse era do meu avô. Do seu avô. Que coisa mais linda. Parabéns. Vem aqui até lá. Show. Gostei, viu? Obrigado. Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri